É a tropa do correrios, mano tudo envolvidão Nasce em cabeça de cima, maquinista fechadão Sempre o leão, a função é na pureza meu querido Até a última gota é tudo nosso bandido É a tropa do correrios, mano tudo envolvidão Nasce em cabeça de cima, maquinista fechadão Sempre o leão, a função é na pureza meu querido Até a última gota é tudo nosso bandido O salve vem pesado, é a tropa do correrios Os mano pesadão, portando as glock de trinta Favela é mesmo a fita, os bebê mesmo a batida Girando uma lote pra fortalecer a firma Desce os quilos da massa, exporta que trinta Os irmão na função, representa a camisa RB Paizão, linda, bela gestão, descendo a munição Pra catar os alemão, as lotinha a milhão A rua não para não, quem não paga o que deve paga Cabe baladão, madruga na contenção Cadu é de coração, o salve é especial Os faixa apertam pra irmão Soneca, bora pra cima, salve pro mano feijão Caçante que rasga, tudo é o barulho do acasão O Didi descansa em paz, tá com Deus, vagabundo Morcego eternizado, favelinha tá de luto E desse lado de cá, os mano vai meter marcha Chega com os dois pés na porta, portando as automáticos Vai pra cima da cena, com as PT tudo no óleo Acelerado, só o ódio, pronto pra fazer velório Vila bom sucesso, salvam o LP Pra que das flores passa nada, salve pequeno SC Os moleque tá ae, os ouro destaca a face No frevé, lança na mão, whisky, bala à vontade De vários calibre, no pique de kamikaze A cena é o pesado, preparado pro combate Fumaça tá registrado, do parque industrial Nego d'água é a família, monte azul, tudo normal Os moleque pesadão, no pote dos parafal Envolvidão até o pescoço, é na risca até o final Da set e castor, é na mesma pegada Casbloque, furador Bomba, colete, granada, kit roni no plantão De pente, adaptado, fogo no balão Salve pros mano do prado Loirinho, capetinha é aquilo, cê tá ligado Embaça e põe no doze, inimigos do estado Só bicho solto na pista, quebrada e diamante Salve pro baiano, correm no par é constante Em todos os cantos, atividade, família Souza do Flambanhã, salvam pro mano barriga Ninguém tem dó de pilante, bota pra acelerar De nove, estoura o crânio, faz o miolo voar Mancada se pagar caro, a rua vem pra ensinar Transparência e humildade pro crime não te arrastar O pique é baguidá, nascindo os pente, reserva Preparado pra guerra, pra defender a minha favela Sapim vagabundo, tamo junto é nois a vera Boa nas do Ravena, fecha o elo de quebra Os mano tudo acelerado, o bonde tá pesadão Salve professores Eze, vilã São Sebastião Conexon formou os bandido de coração Magro em Talibã, é sem palavras meu irmão Favela do Vietnã, é daquele jeitão Enquanto os pico cantar, vai tá tudo lindão Tudo nosso porte Tudo nosso porte Abertura do Duvento É daquele jeitão Obrigado.